Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. Nós estamos aqui nesse horário, seis horas da tarde, nós entramos com o programa no ar de segunda a sexta-feira e aqui nós tratamos dos nossos direitos e o programa é de utilidade pública porque vocês fazem as perguntas. Vocês têm alguma dúvida a respeito de qualquer um direito que a gente tenha, vocês perguntem para cá, mandem a pergunta para nós que nós sempre temos um especialista que vai responder as perguntas de vocês, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela, vocês podem mandar através do nosso e-mail e vocês podem mandar também através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar perguntas sobre qualquer tema. Se for o tema do momento do dia, melhor ainda. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem assistir a reprise desse programa que é diariamente às 7 e 15 da manhã. E se vocês quiserem assistir ao vivo, nós estamos também no Facebook. Nós estamos na nossa página no Facebook e o endereço está aí na tela e também no YouTube. Também está o endereço na tela. Então, não tem como você não assistir o consumidor em pauta, né? Ainda mais com essa equipe da TVE nos colocando no ar. Eu aqui na minha casa e o doutor Dirceu Vendramini que vai falar sobre direito previdenciário lá na casa dele. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Machado e boa noite a todos e a todas nesse dia maravilhoso, né? Que nós teremos lá na frente. E esperamos responder aí as perguntas a contendo de todos os nossos telespectadores. Tenho certeza absoluta que isso acontecerá, doutor Dirceu, porque as perguntas chegam em um grande número aqui. E eu quase que confesso para o senhor que normalmente a gente recebe muito mais perguntas de direito previdenciário do que outra coisa, do que em qualquer outro assunto. É que todo mundo se aposenta, né? Todo mundo nasce, começa a trabalhar e depois vai se aposentar. Nem todos guardam a documentação que precisam aguardar, mas a maioria guarda. E eu acho que esse é um dos motivos que nos leva a ter tanta pergunta assim para direito previdenciário, doutor Dirceu. É verdade, meu amigo. E agora, recentemente, o INSS está mandando cartas para... cartas de revisão de benefícios. Agora, veja só, o INSS está muito atrasado em resolver novos benefícios que estão sendo pedidos. Pessoas que têm direitos pedem, mas tem uma fila lá imensa de mais de um milhão de pessoas aguardando seus benefícios. No entanto, está mandando agora mais ou menos um milhão e setecentas mil cartas de revisão de benefícios. Ou seja, pessoas que já têm seus benefícios há muitos anos e o INSS está querendo revisar e mandando cartas dizendo o seguinte, mais ou menos, você tem 60 dias para nos mandar tais e tais e tais documentos. Se não mandar esses 60 dias, nós vamos suspender seu benefício. E com mais 30 dias, se ainda não for atendido, vamos cessar seu benefício. Veja só que incoerência para quem tem muitos e milhões e milhões de benefícios para serem concedidos. Não tem tempo para resolver essa questão, mas tem tempo para mandar carta pedindo. Eu diria o seguinte, quem receber essas cartas, procurar atender. Procurar porque o caso é grave, o INSS não vai suspender e depois pode até cessar o benefício. Mas, se por exemplo, atender a carta do INSS e mesmo assim o INSS suspender ou cessar o benefício, eu tenho certeza que isso vai acontecer também. Vai acontecer porque o INSS, no mais das vezes, faz isso mesmo. Bom, nesses casos, vai ter que entrar na justiça. Procurar um advogado especialista em direito previdenciário ou a defensoria pública e entrar com o processo para restabelecer aquele benefício que era legítimo. Claro, sendo legítimo o benefício. Então, tem isso aí no ar agora, coisa recente que o INSS está fazendo. E essas cartas são enviadas para todos os que já recebem, estão aposentados pelo INSS ou só para alguns, doutor? Não, são 1 milhão e 700 mil cartas. Então, é uma pequena parcela dentro do universo dos segurados, aposentados e com pensão. São pensionistas, geralmente pensionistas e também aposentados. Tenho certeza que primeiro começaram com as pensionistas, mas vai se estender isso aí inclusive para os aposentados, muito provavelmente. Então, se receber uma carta, procure atender. Se não der para atender, faça um pedido no INSS pedindo mais prazo ou então dizendo as razões pelas quais não pode atender. E aí, se cessar o benefício, vai ter que entrar na justiça, infelizmente. Bom, tomara que ela não chegue por aqui. Mas, se chegar, vamos atender, como diz o doutor Dirceu. A primeira pergunta do doutor Dirceu Vendramini é da dona Tatiana, que mora na cidade de Guaíba. Sou técnica de enfermagem, sou formada desde 1998 e trabalho há 22 anos. Tenho 44 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria especial. Fiquei afastada há três anos no INSS. Esse tempo conta para me aposentar? Essa é a pergunta da dona Tatiana, lá de Guaíba. Tatiana, eu quero aproveitar o ensejo, antes de responder a tua pergunta, para elogiar e agradecer, porque dias atrás eu tive uma indisposição muito forte, ali em Guaíba, e fui atendido no Hospital Berço Farroupilha, que é um hospital do SUS, e fui muito atendido tanto pelo médico quanto pelas enfermeiras. A enfermeira que me aplicou o medicamento na veia, lá, e depois coletou o material para análise de Covid. A suspeita era Covid. Os sintomas eram muito parecidos com Covid. Mas, graças a Deus, não era deu negativo. Mas, de qualquer forma, fica meu agradecimento e o elogio pelo atendimento correto, profissional e cortês que eu tive ali no Hospital Berço Farroupilha. Agora, respondendo a tua pergunta, Tatiana, realmente, o período que tu ficou em auxílio-doença, ele conta, ele conta como tempo de contribuição, e até mesmo conta como tempo de contribuição especial, desde que ele foi, e eu acredito que sim, porque tu sempre foste enfermeira, né, em técnica de enfermagem, então ele vai contar tanto como tempo de contribuição, como também como tempo de contribuição especial. Agora, Tatiana, pelas regras da Emenda Constitucional 108, a tua aposentadoria ficaria para o ano de 2030, faltaria 10 anos pelas novas regras. Mas é necessário que tu fique atenta à jurisprudência que vai se formar nesse ano e no ano que vem, e nos próximos anos também. Por quê? Porque as novas regras da aposentadoria especial foram tão modificadas, tão modificadas, foi, aliás, foi o item das aposentadorias que mais foi modificado e mais foi agravado, mais piorou. E aí, conjugaram, conjugaram tempo especial com idade mínima, coisa que é incompatível. Como que vai dar uma aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho para a técnica de enfermagem e exigir uma idade mínima de 58 anos, por exemplo? Não tem como. Imagina, por exemplo, Tatiana, o teu caso, né, tem só 44 anos de idade e já tem 22 anos de técnica de enfermagem. Daqui a 3 anos, com 47 anos, portanto, tu completaria os 25 anos. E aí, como que vai exigir idade mínima para esses casos? Não há como. Tem casos até pior. E outra, houve uma decisão agora recentemente que a pessoa que ganha aposentadoria especial não pode mais permanecer naquela função, naquela profissão, naquela exposição a agentes agressivos. Fica uma coisa incoerente. Não pode permanecer, mas, no entanto, tem idade mínima. Ficou uma coisa assim, ó, não dá para entender. Então, a jurisprudência que se formará ainda, porque ainda não tem, é uma coisa recente, certamente vai resolver isso nos próximos anos. Então, você fique atenta quanto a isso. Mas, na letra fria da lei, da emenda constitucional 103, tu te aposentaria agora em 2030. Outra pergunta chega aqui de Porto Alegre mesmo. O que nos pergunta é o Gilberto. Tem como me encontrar, sendo que não, nem como me encostar, sendo que não contribuiu com o INSS? Tive uma fratura exposta no fêmur. Eu agora não consigo subir escada. Não consigo carregar peso. Fiquei também com problemas no joelho. E umas três vezes fiquei sem sentir movimento das pernas. Essa é a pergunta do Gilberto, aqui de Porto Alegre, que diz que não contribuiu para o INSS. Gilberto, o nosso sistema previdenciário, ele é contributivo de filiação obrigatória e solidário. Contributivo significa o quê? Que só tem direito a benefício previdenciário quem contribui. Filiação obrigatória é o seguinte, quem tem renda pelo trabalho é obrigatoriamente filiado ao INSS e tem que contribuir. E solidário significa que, mesmo estando aposentado, sendo aposentado, mas trabalhando, vai ter que contribuir também. Porque contribui aquele que trabalha e tem renda para o INSS pagar a aposentadoria daqueles que não podem trabalhar ou se aposentaram e não trabalham mais. Bem, portanto, por essa letra aí, não teria direito a auxílio nenhum previdenciário. Porém, se por acaso tu estiveres incapaz completamente para o trabalho, tu pode vir a ter um outro benefício, que é o LOAS. O LOAS é a lei orgânica de assistência social que paga o benefício de prestação continuada, o valor de um salário mínimo, para as pessoas deficientes ou idosas, acima de 65 anos de idade, tanto faz homem ou mulher nesse caso, e não tenha condições de prover o seu sustento e nem ser provido pelos familiares. Então, pode ser que tu tenha direito ao LOAS. Agora, benefício previdenciário do INSS, legitimamente, não teria direito quem não contribuir. A não ser também que você esteja no período de graça, que é aquele período que, quando a pessoa perde o emprego, ele ainda tem, ele permanece segurado por um ano. Então, se aconteceu essa incapacidade tua durante esse período de um ano, pode ser que tu tenha direito também ao auxílio doença. Mas aí teria que analisar o caso concreto das suas minúcias e nos seus detalhes. A próxima pergunta é da dona Rosa Aline, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Quero parabenizar o programa pelas orientações super esclarecedoras para todos nós. Muito obrigado, Rosa Aline. Você nos deixa muito felizes com esses elogios que são dedicados a nós aqui no programa. E eu divido esses elogios com todos os participantes do programa e com toda a técnica, com toda a equipe da TVR. Ela diz assim, ó. Sou moradora de um lar em Novo Hamburgo. Só para responder essa pergunta depois do intervalo, mas eu vou lhe repetir. Sou cadeirante. Tenho uma colega também cadeirante que não tem nenhum rendimento. A prefeitura que paga a sua estada aqui, além de ser cadeirante, não tem uma perna. Segundo ele, a perda da perna ocorreu após ter adquirido o tempo para se aposentar. Ele tem como conseguir algum benefício social? Essa é a pergunta da dona Rosa Aline, lá de Novo Hamburgo, que eu vou repetir para o doutor Dirceu Ventramini, logo após o nosso intervalo, que é bem rápido. A gente vai e volta logo. Esse é o programa Consumidor em Pauta e nós hoje estamos tratando de direito previdenciário. Eu faço uma pergunta agora ao doutor Dirceu. Doutor Dirceu, o senhor quer que eu repita a pergunta ou ela já foi entendida claramente pelo senhor? Não tem problema nenhum. Foi entendida claramente, meu amigo. Ah, então, por favor. Posso responder? Dona Rosa, antes da emenda constitucional 103, havia aposentadoria por idade, 65 e 60 anos, conforme homem e mulher, e mais tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Se ele se enquadra nisso, antes de 12, do 11, de 19, o seu amigo aí, também, o seu colega cadeirante, pode vir a se aposentar, sim, por tempo de contribuição, ou mesmo por idade, não sei que idade ele tem. Agora, depois da emenda constitucional 103, o homem tem que, só tem aí, agora só tem aposentadoria por idade, quer dizer, é misto, né? Ele tem que ter uma idade mínima e um tempo de contribuição mínimo, 15 anos de contribuição e 65 anos de idade ser homem, e a mulher 62 e 15 anos também de contribuição. Então, se ele se enquadra numa dessas situações, ele pode se aposentar. Ele pode se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, dependendo dele ter 65 anos de idade e mais de 15 anos de contribuição, ou então, se ele tiver mais de 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Agora, se ele não tem nenhuma dessas duas situações, se ele não se enquadra em nenhuma dessas duas situações, ele pode até se enquadrar também no Luas. O Luas, ele dá um salário mínimo, não tem 13º, mas dá um salário mínimo para a pessoa deficiente, acho que é o caso dele, né? Porque ele é cadeirante e não tem uma perna ainda, ele pode se enquadrar como deficiente, ou se ele tiver mais de 65 anos de idade, também ele atende os dois requisitos. E se ele não puder prover, e parece que não pode, porque é a prefeitura que está pagando para ele, né? Se ele não puder prover a sua alimentação, a sua manutenção, e também não possa ser provida pelos familiares. Eu acredito que o caso dele é mais para o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é da Lei Orgânica de Assistência Social, o Luas, e que dá o valor de um salário mínimo para as pessoas que não podem se manter. A próxima pergunta vem da cidade de Estância Velha, e quem nos manda a pergunta é o senhor Pedro. Ele diz o seguinte, tenho problemas de coluna e faço tratamento para tireoide também. Estava fazendo bicos para poder viver, mas tive dois acidentes, já que minha saúde não é boa. Fiz perícias no INSS, mas foram negadas. Ele quer saber, o senhor Pedro, lá de Estância Velha, o que ele pode fazer, doutor Dirceu. Seu Pedro, bem, se a perícia foi negada por, porque considerou que o senhor não estava incapaz para o trabalho, aí o senhor pode entrar na Justiça pedindo para um perito neutro, um perito isento, um perito que seja de confiança do juízo, faça uma nova perícia, porque às vezes a perícia do INSS, não é que eles puxam para o INSS, mas eles são empregados do INSS, eles obedecem também algumas normas do INSS, mas a perícia do juízo geralmente é mais isenta, e ele pode discordar da perícia do INSS, e o senhor pode ganhar a causa na Justiça. Agora, se o problema lá na perícia do INSS não foi porque não tinha incapacidade, pode ser até porque o senhor não tinha qualidade de segurado, pode ser, mas teria que ver. Então teria que ver com detalhes a sua situação, para ver qual dos dois casos o senhor se enquadra, se foi por falta de incapacidade ou por falta de qualidade de segurado. Eu sugiro que o senhor procure um advogado ali da sua região, da sua cidade, e submeta o caso a ele, para ele analisar e ver qual é o melhor caminho a seguir. Provavelmente seria ingressar na Justiça, mas teria que ver com o processo administrativo, qual foi a razão que foi negada a sua perícia. A pergunta agora é de uma pessoa que pede para não ser identificada, então esse anônimo aqui pergunta o seguinte, entrei com pedido de aposentadoria, mas até agora não recebi qualquer resposta. Tenho 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, sendo que sempre recebi 20% de insalubridade. Tenho direito ou não? E daí, doutor, disseu. Pois é, essa questão aqui é mesmo conforme o comentário que eu fiz lá no começo. Poxa, o INSS tem tempo para mandar 1 milhão e 700 mil cartas para revisar aposentadorias e pensões? E não tem tempo para analisar o caso como esse, que está sendo submetido aqui a nós. Essa pessoa tem direito, tem direito à aposentadoria, e provavelmente, inclusive, tinha direito antes da emenda constitucional de 113, de 12 de 11 de 2019. E, no entanto, está lá e não está sendo analisado. Então, o direito o senhor tem, sem dúvida nenhuma. Ainda mais se realmente o senhor trabalhou com insalubridade. Só que a insalubridade trabalhista, às vezes, é um pouquinho diferente da insalubridade do tempo especial. Não é porque, às vezes... Vou dar um exemplo. A pessoa que trabalha na portaria de um hospital, ela ganha insalubridade, mas ela não gera aposentadoria especial. Então, tem que estar em contato com os agentes agressivos da saúde para ser considerado também tempo especial. Mas, eu não estou dizendo que o senhor não se enquadra nessa situação. Pode ser que se enquadre. Se se enquadrar, o senhor tem muito mais do que 40, 45 anos de tempo especial. Porque, transformando 35 em comum e especial, vai dar uns 45. Então, o senhor teria direito. Me parece que, quanto ao direito de se aposentar, o senhor tem, sim. Agora, que está demorando para o INSS resolver, está demorando, sim. Mas, não tem outro jeito. É aguardar mais um pouquinho. E, se demorar muito mesmo, entrar com um mandado de segurança, exigindo que o INSS dê resposta ao seu pedido. Tem a pergunta aqui do senhor Paulo Roberto, que mora na cidade de Canoas. Ele disse que pagou 22 anos como feirante autônomo. Fiquei nove anos em benefício e tive alta sem condições de trabalhar. Entrei em crise, tive um infarto e fiquei, até novembro do ano passado, em auxílio-doença, quando me aposentei por idade. Não concordo com o salário mínimo que recebo, já que as últimas contribuições foram sempre sob dois salários mínimos. Contribuo desde 1990. É possível entrar com pedido de revisão no valor do benefício? Bem, Paulo Roberto, pelo que eu tenho enunciado da tua questão, tu te aposentou com as regras anteriores à emenda constitucional 103. Como era feito o cálculo naquela época? Bom, naquela época, antes de 12 de 11 de 2019, pegava-se todos os salários de contribuição, desde o mês 7 de 1994 até o mês da véspera da aposentadoria, corrigia todos eles, depois fazia uma média aritmética. Sobre essa média aritmética, em alguns casos, aplicava-se o fator previdenciário. Só que, na aposentadoria por idade, o fator previdenciário era facultativo. Ou seja, se ele desse positivo, o segurado, claro, que ia querer que aplicasse. Mas, se ele desse negativo, não precisava aplicar. Então, na pior das hipóteses, não se aplicava o fator previdenciário. E, na melhor, aplicava-se, porque ia aumentar um pouquinho o valor do benefício. Só que, essa média não é em cima dos últimos salários de contribuição. O senhor está dizendo que os últimos foram de dois salários mínimos. Mas, em todo o período, e todo o período, dividido por, também, o número de meses que compõe aquele todo o período, às vezes, dava menos até que o salário mínimo. Quando dava menos que o salário mínimo, aí arredondava para o salário mínimo. Porque o benefício mínimo é de um salário mínimo. Então, para ver isso direitinho, teria que submeter isso a um advogado, que tem um software especial, que faz esse cálculo, e para ver se está correto ou não. Agora, a revisão, ela é possível até 10 anos após a concessão. Então, é possível revisar? É possível, sim. Agora, não sei se teria sucesso, porque teria que verificar e fazer essa conta que eu acabei de mencionar. Pode ser que sim. Doutor de São Bendramini, eu deixei, eu tinha deixado de propósito, para o final do programa, de desejar as boas-vindas aos senhores. Se o senhor esteve um pouco aduentado, tivemos um problema aqui, ficamos todos nós preocupados com esses sintomas de Covid, mas, graças a Deus, a gente sabe que hoje o senhor está bem, lépido, fagueiro, mais moço do que antes. Então, está aí pronto para qualquer uma que der e vier. Então, que bom que o senhor está de volta aqui, doutor Diceu. Ficamos extremamente felizes com o seu retorno. Agradeço as suas palavras, meu amigo. Um abraço a todos aí da TVE. E um abraço a todos os nossos telespectadores também. Estamos aí de volta para o que der e vier, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira, eu voltarei aqui às 18 horas para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau.